Prontos a lutar, nosso foco principal é a vitória alcançada Testado e aprovado, soldado e iluminado A toda minha família, meu muito obrigado Defender, controlar, integrar Não importa onde seja o inimigo é o que está Primeiro, 23, a melhor do batalhão Marcada na história como a turma de Terão Guerreiro, farolio, infantes do Brasil CFSD, Força Aérea Mãe, Mãe, Mãe Música Música Música